E aí pessoal, tudo bem? Pois é, hoje eu vou falar para vocês a respeito das jaqueteiras. As jaqueteiras é um acessório muito interessante porque serve não só para que você possa levar as suas jaquetes, mas o complemento. Uma camisa, algumas outras coisas como meia, toalha. Mas dentro dessa família existem as termobags. Poucas pessoas sabem disso. As termobags são as jaqueteiras térmicas, que vêm com um compartimento especial, justamente para que você possa colocar a sua raquete. E esse compartimento térmico vai funcionar justamente para que as pressões das cordas não tenham nenhum tipo de alteração. Você pode, de repente, estar com um período muito quente, então as cordas vão ficar mais frouxas, mas ao mesmo tempo, no inverno ou temperaturas mais baixas, elas vão ficar mais rígidas. Então com essa parte tecnológica, ela vai funcionar justamente para que você não tenha ou sofra com algum tipo de alteração de pressão nas cordas. Tá bom? Um abraço!